demais. Convido, então, a estudante Maria Clara Prado Bezerra Nogueira, do estado de Sergipe, o estado do nosso presidente da comissão, senador Eduardo Amorim, terceira colocada para receber a sua premiação. Obrigado. Mais uma vez, parabenizamos, então, a Maria Clara Prado Bezerra, terceira colocada no concurso de 2015. E aí, eu não sei se posso ter a concordância das senadoras e dos senadores, a segunda colocada é do meu estado, é a Eduarda, fonte de inspiração do meu discurso. E aí, se todos concordarem, eu convidaria meu colega Gladys para, junto comigo, fazermos a entrega desse prêmio à querida jovem senadora de Cruzeiro do Sul, a Eduarda Moura Pinheiro, que deve ser um orgulho danado de seus amigos, da sua escola e de sua família. Então, Gladys, por favor, vamos fazer a entrega. E agora, eu queria convidar... Acho que é uma deferência que todos também vão concordar, convidar o ex-governador, nosso senador Anastasia, para que ele possa aqui fazer a entrega para a primeira colocada no concurso desse ano, um estudante de Minas Gerais, Minas que está recebendo a solidariedade de todos nós por conta do terrível desastre ambiental que está enfrentando o Rio Doce. Eu convido, então, a estudante Mariana Souto Pimenta, do Estado de Minas Gerais, primeiro lugar no concurso para receber a premiação do senador Antônio Anastasia. E ela tem o nome de Mariana. Mariana precisa de todos nós. Todos nós somos de Mariana. um abraço. E todos nós somos Mariana, não é isso? Parabéns. Mariana, querida. Quanto é a idade? 17 anos, Mariana. Como a Eduarda também, acho que 17 para 18, não é, Eduarda?